Olá, meus amores! Tudo bom? Voltei! E é isso, amor. Sejam bem-vindos, tá? Mais uma vez comigo! Brincadeira, gente! Então, amor, gente, deixa as perguntinhas aí embaixo que eu vou estar fazendo Mari Responde, tá? E sugestões de vídeo. O que vocês querem que eu faça? Trollagem, desafio, vlog, cuidados com cabelo, maquiagem. O que vocês pedirem é... como fala? Imitar outras pessoas e maquiagem, igual as meninas fazem aí. Pode deixar também que eu vou fazer. Estou disposta a fazer tudo! Tudo que tiver ao meu alcance, lógico, né? Tem esse detalhe, né? Mas o que eu puder estar fazendo, eu vou fazer, sim, com o maior prazer pra vocês, tá? Gente, desculpa se ficar escuro o vídeo, é porque o sol clareou. E pra atrapalhar, né? Nossa gravação. Mas faz parte. E é isso, amores. Deixa aí embaixo sugestões, tá? Que vocês querem que eu faça, que eu faço pra vocês. Tudo que vocês me pedirem, tá? Eu vou estar fazendo. Pode deixar trollagem, desafio, que eu vou ver se eu faço um... Eu quero fazer... É, manda alguma coisa pra mim que tá fazendo com a Adriana. Eu vou fazer, vou ver se você lá grava comigo, tá? Vai ficar muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas foi isso mesmo, amores, que eu gravei só pra poder falar pra vocês. Estou deixando perguntinhas e sugestões de vídeos aqui embaixo, tá? Vou estar deixando a minha rede social pra vocês me acompanharem lá no meu Instagram, tá bom, amores? E é isso, um super beijão. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!